E aí, volta muito? Lilo! Lilo Lilo Crocodilo. Assista ao trailer. Eu tô procurando uma coisa que seja incomum. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa mágica. Um crocodilo cantor. Fica tranquilo, eu volto. Se alguém perguntar, diz que você é de pelo céu. Sejam bem-vindos. Este é meu crocodilo, Lilo. Se ela chora de acordar, anda! Ele não é perigoso. Ele é um crocodilo! Ele é solitário, que nem eu. E aí, tá acordado? Ele não fala, mas ele canta. Tem um crocodilo aqui em casa! Nossa! Lilo! Que saudade de você! Não é possível ter um crocodilo morando no sótão! Isso foi muito maneiro! A prefeitura tem que tomar providências. Tá tudo diferente desde que eu conheci ele. Não só pra mim, pra vocês também. Esconde ele! A gente tem que mostrar pra pessoas que não precisam ter medo. Atenção, tem um crocodilo numa moto. Lilo! 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 There's nothing holding me now. Baby, there's nothing holding me back.